Olá, esse é o Supernovas e hoje nós vamos falar sobre os mistérios arqueológicos da Amazônia. O que existia na Amazônia antes da chegada dos europeus? A teoria mais antiga era de que pequenas tribos viviam por ali, na beira dos principais rios, mas que a região não abrigou nenhuma grande civilização. Mas novas evidências mostram que não era bem assim. Imagens de satélite conseguiram identificar mais de 80 sítios arqueológicos em áreas distantes dos principais rios, no sul da Amazônia, na região noroeste do Mato Grosso. O estudo, feito pela Universidade de Essex, em parceria com instituições brasileiras, concluiu que uma civilização com até um milhão de habitantes pode ter vivido ali. As expedições encontraram vestígios de ferramentas, cerâmicas e geoglifos, que são as valas escavadas no solo para formar desenhos que só podem ser vistos de cima. Além disso, há outras valas profundas associadas à proteção das aldeias e resquícios da chamada Terra Preta de Índio, um tipo de solo que só pode ser criado com ação humana. Ele mistura madeira queimada e restos de animais para tornar a terra mais fértil, e é diretamente associado a lugares em que existiu a agricultura. Esse povo tinha, então, tecnologia suficiente para se proteger e se alimentar, e teria vivido numa época entre 1250 e 1500 d.C., em uma região tão densa da floresta que ninguém esperava que fosse possível abrigar um assentamento humano tão antigo. É isso, pessoal. O Supernovas termina por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais notícias de ciência. Tchau, tchau.